Eu não sei o livro, sabe porque não, eu estou jogando o jogo que o Mongo queria que eu jogasse, que é Mario X. Ih, eu estou jogando com o Mario, sabe porque é um arranque, e não é modo suado normal também não. Então bora logo, eu estou tão nervoso. Mario contra a mágica. Passa lá no canal de Convicto, meu melhor amigo, escreve lá, deixa like, e vai lá. Tudo morrer, ai corre, 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 não, ai tudo morrer, não. Vou correr, vai sofrer em mim. Não. Ah, não faz isso comigo, não, não faz isso comigo, não faz isso comigo, não faz isso não. Aham, vi uma coisa ali passando lá em cima. Vou dar um replay aí galera. Vocês viram todos os replay, esse cogumelo e verde que você está vendo, são cogumelos que a gente pega e rumita, tá? Eu sinto rumita, então é tipo aqueles, aqueles, negócios de carro que fica pulando, subiu um obstáculo. Então é isso. Por que tu vai subir? É, a menina vai querer subir, sabe como você subiu? Tá galera, por que não sabe? É, você corta a frente, sabe porque eu morri, não foi? Vai, pula, consegui galera, vamos lá. Não estou nervosa. Para, vou mostrar. Agora, esse cogumelo aí, para quem sabe, para apertar. O F significa que você deve apertar da tela. Então bora. Você quer brincar comigo? Não mãe, eu quero uma mescau. Mãe, eu quero uma mescau. Eu quero brincar comigo. Eu quero brincar comigo. Meu Deus. Cheguei galera, consegui. Meu filho. Ai, meu Deus. Vamos ficar a volta. Bora voltar. Ô, meu filho, a crepa. Não. 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 Vai para ali, não. Vai para ali, não. Não, não jure. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Ele pegou a galera. Até no chacanagem. Help, amigo Help, amigo Socorro, amigo Estão falando continuar porque eu não quero Então, galera, está continuando Novamente Vamos correr Ah, mano, são aqueles negócios do diabo Os negócios do capeta Corre Não consigo Porque jogo Vamos voltar Não!